Uma mala cheia de inspirações Poemas, contos, crônicas, textos de minha autoria, textos de amigos meus Milô Fernandes, Mário Quintana, uma série de grandes poetas Se você costuma andar de ônibus por Salvador, talvez já tenha cruzado com esse camarada aqui Ele tem o visual exagerado, não tem falsa modéstia, chega sem fazer cerimônias e tem muitos causos para contar Quando eu iniciei o trabalho era só poesia, né? E aí eu pensei em algumas coisas, fazer algumas coisas, colocar um figurino, colocar uma coisa E meu pai me sugeriu para que eu colocasse uma mala, para chamar atenção na verdade mesmo A intenção inicial era essa E aí eu peguei uma mala, enfeitei a mala toda E aí por conta do uso da mala, e depois eu colocando algum figurino Aí surgiu a necessidade de se colocar um nome para aquilo que eu estava fazendo A intenção inicial não era um personagem Mas aí por conta da mala virou personagem Aí a partir dali fui colocando alguns elementos do personagem E aí até que se tornou um personagem Zé da Mala Que é um viajante, um poeta viajante Zé da Mala é interpretado pelo ator baiano Gabriel Bandarra Que também ficou conhecido na televisão com outro personagem de humor Que fez e aconteceu durante a Copa do Mundo Onofre, o argentino do arrocha Mas além de serem interpretados pelo mesmo ator Onofre e Zé da Mala tem muito mais em comum São personagens de rua Que exigem do artista um trabalho especial de interação com o público Por eu vir de ônibus principalmente, por eu fazer esse trabalho já no ônibus Que exige muito essa interação com o público Até para a gente, a gente está tendo que Tem que conquistar as pessoas Porque elas não estão ali para ver a gente Então assim, é uma coisa que já é uma coisa meio que natural mesmo Que já vem daí do ônibus Então onde eu vou é como se fosse um ônibus para mim Eu me acostumei com essa coisa do tete a tete De falar com as pessoas mais próximas E se Feira de Santana é parada obrigatória Para o viajante que se preze Zé da Mala não poderia perder essa chance, né? Por isso, resolveu dar uma passadinha aqui na nossa cidade O tempo foi curto Mas o suficiente para divertir a plateia feirense E claro, voltar para a capital cheio de lembranças nossas Vou voltar com a Mala X, se Deus quiser Tchau! 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 Tchau!